Segurança Pública não é só polícia, com certeza. Depende da ação do Ministério Público, depende da ação do Poder Judiciário, depende dos governos com práticas de gestão, depende também da sociedade. Mas a polícia é uma face das mais fortes e visíveis desse elo. Se a gente começa pelas polícias, sem dúvida nenhuma, a gente faz um círculo virtuoso de mudanças e modernização da segurança pública. A gente, com certeza, precisa mudar tudo, mas quando a gente tenta mudar tudo, a gente não muda nada. A gente tem que começar de algum lugar e, digamos, as evidências mais fortes e mais candentes são de que a polícia não está trabalhando adequadamente no país. Bem provável que a questão de você unificar todas as polícias em uma só polícia, por estado, implique em desafios organizacionais muito grandes, como os destacados pelos representantes das PMs. Até aí, por isso, a gente chama a atenção do que é mais eficiente e, talvez, muito mais produtivo a gente pensar em valorizar o policial, valorizar as estruturas policiais para orientá-las a solucionar problemas. O que isso significa? No limite, a gente tem que ter uma polícia, seja ela municipal, estadual, regional, seja ela uma, duas ou três polícias, mas o caráter dessa polícia é voltado à defesa dos interesses da cidadania, da sociedade, que tem a capacidade de investigação criminal, porque as taxas de investigação criminal hoje no país são muito baixas, e que não veja a sociedade como inimiga. Quais são os principais resultados do último anuário sobre a segurança pública? Os resultados, infelizmente, reiteram o que nós já lamentávamos há vários anos. Nós temos uma polícia que custa caro, porém, remunera mal seus profissionais, investe muito pouco, porque boa parcela desse dinheiro é gasto com aposentadorias e, eventualmente, com despesas que são importantes, mas não atingem atividade de fim, e também nós aceitamos taxas muito altas de homicídios. O Brasil tem uma taxa de homicídios de quase 26 por 100 mil habitantes e isso nos leva a um universo de quase 50 mil mortes por ano, bem acima de que qualquer país civilizado. Nós temos uma taxa de estupro que, pela primeira vez, superou a de homicídios. A violência sexual é um problema no país, a questão da diversidade sexual também precisa ser encarada e também, ao mesmo tempo, dados inéditos que nós publicamos, que mostraram exatamente que a polícia brasileira mata a média de 5 pessoas por dia, esse número é acima de qualquer métrica, seja dos Estados Unidos, do Canadá, seja do México, que é um país que vive uma situação parecida com a nossa, ou de outros países com o mesmo padrão de desenvolvimento. A polícia mata muito. Outra conclusão é que a polícia morre muito. O policial sai sem certeza se vai voltar no final do dia, então, na dúvida, puxa o gatilho e, na dúvida, acaba sendo o alvo de um tiro. Então, o que a gente conclui? É que o padrão de trabalho das polícias brasileiras está completamente falido. Além dos fatores estruturais relativos ao sistema de segurança pública, existe alguma outra explicação sociológica, por exemplo, para o aumento da criminalidade? Há um grande estranhamento entre Estado e sociedade. As manifestações de junho mostraram que a população não se reconhece nas políticas públicas. As políticas públicas, ao mesmo tempo, estão sendo feitas a partir de estruturas extremamente arcaicas e a polícia é um elo disso, porque quando mostra a abordagem, no limite, o que a gente precisa refazer é um pacto pela reforma da segurança pública, pela reforma das polícias, que contemple uma forte aproximação entre sociedade e Estado. Que a população confie nas instituições, que a população saiba que na instituição vai ter seu direito protegido, vai ter sua vida protegida. Isso é uma tarefa de médio prazo, mas é uma tarefa fundamental, é uma tarefa civilizatória.